Eu sempre fui viradouro, já desfilei na escola muito tempo atrás, normal, assim, né? Não, rainha, lógico, primeira vez. Mas você já era atriz? Não, não. O meu tio tocou anos na bateria da Viradouro. Fiquei super, sabe, orgulhosa de ter recebido, mesmo quando não tinha aceitado ainda, mas só de ter cogitado o meu nome, sabe, de ser a primeira opção, eu fiquei muito feliz. E a novela? Beatriz, no decorrer da novela, se ela vai ter algum papo romântico, já especulou o Caio, né? Pois é, eu não sei, assim, o Aguinaldo... O Aguinaldo que botou no Twitter... Eu falei com ele, ele me deu a entender que provavelmente, mas novela é obra aberta, né? Então assim, a gente não sabe muito pra onde vai caminhar nossos personagens. Primeiro eu comecei com essa história de lutar pela guarda da criança, agora eu já tô... Tô um pouco caminhando um pouco pra essa história da Renata, da clínica de fertilização, que ela vai doar os ovos pra... Pra Daniele. E essa coisa da fertilização, você procurou saber, estudou sobre isso? Muito! E você, sonha em ser mãe? Ah, sim, né? Eu tenho, tenho vontade, sim. Cada vez mais as mulheres estão meio que desistindo da função, né? Ai, eu tenho vontade... Olha, eu fiz uma personagem na cama de gato uma vez, que era uma médica, e eu entrava... Entrei no meio da trama, e aí eu entrava já numa cena de parto, eu não tinha ideia, enfim... Pesquisei uma amiga da minha mãe que era médica, aí eu pedi pra ela pra assistir um parto, ela deixou... Quando eu cheguei, botei, botei toda bonitinha com a dental, tudo, sapatinho, touca... E aí quando eu fiquei se chupar, nossa, na minha impressão que caiu... Eu fiquei assim... Eu super, tipo, igual você, toda animada, caneta, caderninho na mão, botando tudo... E aí quando começou a procurar o filho, era cesárea, ela começou a procurar a criança, conversando, zoando o anestesista Que você fez ontem, isso aqui, essa alcouela, né? Pegando a criança aqui... E aí aquilo tudo é... Mas chegou a desmaiar? O anestesista teve que sair da grávida pra me levar pro quartinho do lado, eu dei mais trabalho que a grávida E aí, aí uma jornalista me perguntou no final, Mônia, que lição você tira disso? Você tem esse espaço? Falei que eu queria ter dois filhos e agora quero ter um só Quero ter... Tentar normal, né? Como todas, né? Aí chega na hora, dói muito pra lá e abre... Né? Não, meio isso... Você mora em Miterói? Tá morando lá? Como é que você fica aqui, lá, lá... Sim, por pouco tempo... Você vem pro Rio? Venho... De vez? Ou só até a novela acabar? De vez... Quer morar sozinha? Voltar a morar sozinha Você gosta? Gosto, eu me dou muito bem comigo mesma Mas essas coisas te incomodam, Mônica? Chega a te incomodar? As coisas de falar que você e o Caio estão juntos, que vocês estão namorando... Até que ponto isso você leva na boa? Até que ponto isso te incomoda? Ah, já me deixou meio brava no início, mas agora só fico rindo Porque agora eles inventam cada coisa Eu sempre expus muito a minha vida, pessoal, sempre, desde então Então assim, as pessoas acompanharam muito E aí, a partir do momento que eu resolvi não falar mais Foi o momento que mais saiu coisa minha, sabe? Essa coisa de, de repente, essa fama de ser contábil, de namorateira... A Mônica tá namorateira... Pois é, foi desde depois que eu terminei Então assim, aí começa a especulação De com quem pode estar, assim... Então... Por enquanto, então... Eu digo que... Está... Silêncio Ela tá passando... Não, eu acabei de falar... É, eu acabei de falar Que eu já expus muito a minha vida pessoal Então tô num momento mais reservada Oi Caio Oi Caio Oi Caio... Ela vai me embora Já falou com o Caio, já falou com a Ginaldo Nossa senhora Não ah ah ah